Música Fala ai galera tudo bem com vocês? Eu na área dessa vez eu estou aqui para trazer mais uma área secreta aqui do GTA 5 Online Porém como vocês já sabem, essas áreas secretas aqui que eu venho trazendo no canal Provavelmente elas já apareceram na campanha Então eu vou mostrar para vocês como ter acesso a ela no GTA 5 Online Certo? A área secreta de hoje nada é, nada menos do que O laboratório de metanfetamina do Trevor E antes que eu me esqueça, deixa eu mandar um salve aqui para os dois maninhos que estão aqui junto comigo Que é o Alanzinho123 e o JoãoLucas200 Será que está fazendo uma continência aqui? Ae, beleza, uma continência para eles E vamos explorar essa área secreta aqui, né? Porque eu lembro quando eu estava tendo acesso aqui na campanha Eu não ficava muito bem olhando os detalhes aqui, essas coisas assim e pá Como vocês estão vendo aqui é um lugar bem maltratado, bem zoado Tem até alguns recipientes aqui, ó Para fazer metanfetaminas Esse daqui é aquela máscara de... Para você respirar e não... Para você não respirar a química que produz, né? Vamos assim falar, né? Aqui tem vários recipientes para fazer metanfetamina Quem assistiu Breaking Bad Eu acho que sabe o nome desses recipientes aqui Eu não lembro agora, eu assisti Breaking Bad, mas eu não lembro E se bem que tem vários tamanhos desses recipientes E olha o que vocês estão vendo aqui, ó Aqui acho que é o Cristal, né? Olha que barato louco Tem até uma revista aqui, ó Eu não sei se é em uma dessas revistas aqui que... Que tem a Amanda, que é a mulher do Michael Que antigamente ela era stripper, né? E o barato era louco, né? Hoje em dia ela não é mais porque o Michael chamou ela para se casar E os moleques estão se matando, né? Eu espero que eles não fiquem se matando, né? Eu avisei Mas sabe como é, né? Só espero Mano, isso daqui é mais um recipiente de colocar Mano, aqui na parte de cima é mais isso Deixa eu até quebrar isso daqui, essas coisas Olha que efeito da hora, mano, que fica aqui Com efeito bem da hora Que louco, mano, ó Ai, foi mal, caraca Foi mal, foi mal, desculpa Deixa eu parar de atirar, né? Deixa eu parar, senão daqui a pouco ele vai vir Querer me matar, pensando que eu Fiz por querer, mas não foi por querer Deixa eu fazer aqui uma continência Beleza, é nóis Todo mundo na paz Vamos explorar aqui mais Aqui não tem muita coisa que explorar Mas vamos ver o que tem, né? Vai que nós encontramos aqui um easter egg Como vocês estão vendo aqui, tem óleo de motor Tem, o que? Isso aqui deve ser combustível, não sei Parece, né? Eu sei que se eu dar um tiro nisso daqui Explode, né? No final a gente faz isso Calma aí, vamos ver o que mais tem aqui, ó Ó, tem uma caixa de munição de rifle Que que é isso aqui? Um cadeado daqueles de senha Cara, tem até um jornal aqui Deixa eu dar um zoom nesse jornal Vai que tem algo Interessante Mano, tem combustível ali e os moleques estão atirando Só espero que isso não exploda É, não dá pra ver nada Quem sabe na nova geração A Rockstar melhore os gráficos desses jornais aí E agora eu estou vendo a região pubiana do maninho ali, né? Muitíssimo obrigado Caraca, velho Deixa eu mirar com a sniper Eu não deixei liberado a sniper Como eu sou burro Vamos dar um zoom aqui Eu vi um rosto ali E me parece familiar Este rosto É Talvez se eu pudesse enxergá-lo Eu poderia dizer quem é, né? Não, né? E galera, eu tava aqui testando esse mapa um dia Com um review de games Quem não sabe é o Daniel Mano, eu até gravei uma cena muito bugada A gente tava aqui de boa E do nada o carinha dele ficou andando Tipo uma cobra Tudo torto Se rastejando Negócio muito engraçado Se eu achar essa gravação aqui no meu computador Eu vou colocar No final do vídeo Pra vocês verem O que é isso daqui? Fora de ordem Provavelmente tá uma bagunça do careca ali, né? Tem mais jornais aqui Não, caraca Carinha Filho da mãe Não faça isso Mano, que raiva Caixa de ferramentas aqui Galera, eu acho que é isso Não tem mais o que mostrar aqui Ó, não tem como a gente sair Eu acho que é essa porta que sai Já que aquela ali é a porta fora de ordem Deixa eu ver se não tem nada aqui Não, não tem nada aqui É apenas a caixa de luz, né? A caixa central Da casa Vamos subir aqui E vamos fazer uma festinha aqui, ó Vamos fazer um ruê Deixa o pessoal vir pra cá Calma aí A galera nem sabe pelo que vai passar Ah, aqui já acabou com o combustível Se bem que eles deram um tiro em cima, né? Deixa eu dar um tiro embaixo pra ver se vaza É, moleque, ó É, ali não tá vazando Mas onde eu dei o primeiro tiro ali na parte de baixo tá, né? Qual é o sentido, Rexter? Uh, mano, essa mira automática Deixa o saco Uh Corre, corre Corre, carinha Sai do bote furtivo Furtivo Furtivo, caramba Falando tudo errado Eita Taquei fogo no brother ali Foi mal Será que Que pega fogo no colchão? Eita, mano Agora eu sou o homem de Sou motoqueiro pro fantasma The Punisher The Punisher em chamas Cara, muito foda Muito foda Mas enfim, galera Esse aqui foi o vídeo mostrando a área secreta aqui do laboratório de metanvetamina do Trevor Este vídeo vai ficando por aqui Se vocês curtiram, não se esqueçam, é claro De deixar um gostei e um favorito pra ajudar na divulgação do vídeo também do canal E é claro, se você é novo e não é inscrito, se inscreva no botão vermelho abaixo do vídeo Novamente, se você curtiu, já sabe Clica no joinha aí, o YouTube é só joinha E é isso aí Se você conhece mais alguma área secreta aqui do jogo E eu, no caso, nunca vi e você queira me mostrar Manda nos comentários Comenta aí Manda uma mensagem pra minha gamertag Minha gamertag tá aparecendo ali no canto Inferior direito É mano espaço zeal, tá? Você manda uma mensagem aí Que eu te adiciono A gente joga junto E faz altas zoeiras E você pode mostrar até o que você me falou No caso, área secreta Bug, sei lá Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Valeu, falou, um abraço E até mais Fui! Se você tava achando que o bug da cobra mal matada Era uma exclusividade de BF3 Aí que você se engana Olha a GTA aí mostrando Que quando o assunto é bug Ela domina E esse bug aconteceu do nada Eu estava com o Zeo Entrando em algumas áreas secretas E do nada Meu personagem bugou E ficou que nem uma cobra E de repente Do mesmo jeito que ele bugou do nada Ele voltou ao normal Muito estranho E divertido Tchau 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 Tchau